Música Eu tava os dois lá atrás, quem é que era que eu queria, é que era quem estava lá? Quero ali outras pausinas, pessoal! Quero lá com os meus vídeos, vem lá! Costas livres, né? Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá! Lá em cima está o meu menino fino, quem? Ai, está o meu pai do indigno! Lá em cima está o meu menino fino, quem? Lá em cima o governo não tira e baixa o meu ferrão a mão. Lá em cima o governo não tira e baixa o meu ferrão a mão. Lá em cima o governo não tira e baixa o meu ferrão a mão. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA